Salve nação e a polêmica entre Neto e Casagrande envolvendo o Gabigol, hein? Após o atacante ter ido ao Podpá, teve bate-boca entre Neto e Casagrande. Eles vão mentir aí dentro. Ah, não! Fala muito! Fala muito! É claro que eu fico puto, cara. Eu tô aqui falando a verdade. Tipo, eu não... Lógico que eu não tô feliz. Fica aí até o final do vídeo, que vamos te mostrar isso tudo com todos os detalhes. Tudo começou quando Neto resolveu mandar um áudio ao vivo no Podpá durante a entrevista de Gabigol. Oi, Gão. É o Neto. Tudo bem? Eu sei que o... Eu sei não. Eu vi que o Gabigol vai estar aí, né? No Podpá. Que legal, cara. Esse cara é muito pico, irmão. Fala pra ele que ele tem que jogar no Corinthians, porra. Eu que dei a informação. Ele vai saber o que é ser ídolo. Se ele for jogar no Corinthians. Fala que eu amo ele. Já em seu programa, Neto detonou a não utilização de Gabigol no Flamengo. Pô, eu deixo... Já saiu Felipe Luiz, que é parceiro dele. Já saiu os treinadores que são parceiros dele. Uma mentira minha. Já saiu Rodrigo Caia, Diego. Todo mundo já saiu. Cara, eu fiquei na reserva, fiquei no ostracismo. Eu tenho 22 gols no ano. Pô, 20 gols no ano. Pô, eu não joguei. Ele não me colocou. Dois jogos seguidos. Dois jogos seguidos. Que ele foi pro banco, todo mundo entrou. Todo mundo entrou, menos ele. Meu irmão, o Gabigol, você tá fora. O Tite não te quer. O Kleber não quer. Eles vão mentir. Eles vão mentir aí dentro. Ah, não. Todo mundo aí... Não é verdade. Os caras vão te limar. Você pode não vir pro Corinthians, filho. Que por sinal eu te conheço quando você era molequinho na escola do Guarani em São Bernardo. Você é um menino maravilhoso. Você pode vir pro Palmeiras, pode vir pro São Paulo, pode vir pro Santos. Você pode vir pro time que você quiser. Eu gostaria muito que você viesse pro Corinthians. Cabe o Corinthians ter atitude disso. Mas você não vai jogar. Eles vão te humilhar aí. Saia enquanto é tempo. Um ano, ou a grana que você tem um ano, não vale aquilo que você sabe jogar bola. Você vai ser humilhado aí. Escuta o que eu tô te falando. Mas e o Casagrande, hein? O polêmico comentarista discordou de Neto e detonou a postura de Gabigol. Chegando a dizer que o atacante tinha mais a que ficar quieto. Nesse momento, nesse momento eu não acredito em nada, sabe? Assim, cara do Corinthians. Ele começou a falar do Corinthians. Agora eu lembrava do Tite com o Filipão. Fala muito. Fala muito. Sabe? Então eu acho que o Gabriel jogou muito pouco esse ano. E pra ele continuar em evidência, ele tá falando muito. Entendeu? Eu acho que é isso. Porque, cara, primeiro, eu acho que o Flamengo não vende ele pro Corinthians. Sinceramente. O Flamengo não é time, não é clube de fortalecer adversário. O Flamengo não é time de fortalecer adversário. Não vende ninguém pra ninguém. O Michael tinha o Palmeiras querendo o Michael. O Corinthians querendo o Michael naquela época. Mandou o Michael lá pra Arábia Saudita ou o Catar, sei lá onde ele tava jogando. E é assim com todo mundo. João Gomes, lá pra Inglaterra. Não vende ninguém pra reforçar um adversário. Então eu não acredito que o Flamengo venda o Gabriel. Eu posso acreditar que o Gabriel não renove, continue jogando e lá em julho eu posso assinar um pré-contrato. Porque aí acaba o contrato dele no final do ano e ele vai embora gratuitamente. E aí ele vai fortalecer o time que ele quiser. Agora, o Flamengo vender agora o Gabriel para o Corinthians, eu acho muito difícil. Até porque, tudo bem, vamos lá. O Corinthians, eu vi algumas coisas. O Corinthians tá oferecendo alguns jogadores. O Yuri Alberto, o Gabriel, pau a pau, não existe. Não tem nenhum jogador no Corinthians que você possa trocar pau a pau com o Gabriel. Não existe. Se não for, se for pra, assim, vamos fazer uma, o Corinthians quer o Gabriel, mas não tem dinheiro pra pôr. Ele tem que colocar uns 4, 5 jogadores. E tem que ver se o Flamengo quer 4, 5. E se o Corinthians tem 4, 5 pra dar pro Flamengo. Na entrevista ao Podpá, Gabigol chegou a falar que não estava feliz na reserva do Flamengo e se irritou com o Tite. Eu achava que eu merecia ter ido pra Copa. Os meus 4 anos antes da Copa, eu acho que foram anos píceis para ir para a Copa. Pelas convocações, sabe? Assim, eu ia, não entrava, às vezes não ia. Então, pelo jeito que tava andando, você sentiu que não ia pra Copa. Pelo jeito da carruagem, o meu sentimento era que eu não ia. Agora, tipo, não fui convocado. Era o esperado. Era o esperado. Sim, era o que ia, era o meu sentimento. Ele levou o Pedro pra Copa, então acho que naturalmente o Pedro... É a preferência. É a preferência dele. Acho que isso ficou nítido até na convocação. O estilo de jogo é mais propício ao Pedro. E o que eu tenho que fazer é o quê? Trabalhar. Mostrar que você é útil. Mostrar que eu posso ser útil. E ter mais tempo de jogo, assim. No final da temporada eu tive muito pouco tempo de jogo, assim. Sempre entrei 15 minutos, 10 minutos. Praticamente acho que todos os jogadores já saíram jogando com ele. Tipo, eu não, tá ligado? Então, tipo assim, é claro que eu fico puto. Eu quero jogar. Eu tô aqui falando a verdade, tipo, eu não... Óbvio que eu não tô feliz. Tipo, eu quero jogar. Eu não... Eu fui pra Inter de Milão e pro Benfica. E eu saí porque eu não tava jogando. Saca? Agora, assim, não pensamento individualista, saca? É ter mais oportunidade. Tipo assim, todo mundo foi titular com ele e eu ainda não fui. Eu joguei pouco tempo. Mas eu também sei que eu tenho que ficar aqui falando. Sabe? Mas antes de você continuar vendo o vídeo, cês tão ligado que os caras da Steak enlouqueceram? Eles tão duplicando o teu saldo pra você poder apostar nos jogos. Pra isso, é só colocar o código CLUBISTA quando você for se cadastrar, fazer o depósito, que teu saldo já dobra na hora. E pra quem tá acompanhando os vídeos do canal, sabe que eu apostei na última rodada do Brasileirão. Eu coloquei 55 reais. Meu saldo dobrou com o código CLUBISTA pra 110 reais. E sabe quanto que eu lucrei de volta? Mais de 300 reais. Eu apostei que o Inter ganharia do Botafogo e deu Green. Apostei também que ambas as equipes marcariam na partida entre Bahia e Atlético Mineiro. E fiz o mesmo pro jogão entre Vasco e Red Bull. E deu bom demais. E se você ainda não fez tua conta lá na Steak, corre que ainda dá tempo. Coloca o código CLUBISTA quando for se cadastrar. Faz o depósito pra dobrar teu saldo. E apostar nesses jogões aqui, que vai rolar pela última rodada da Champions League. Olha só que loucura. Tem União Belém e Real Madrid. E tão pagando 1,81 pra vitória do Real Madrid. Tem também esse jogaço aqui entre Manchester United e Bahia. Pagando odds altas tanto pra vitória do United quanto pra vitória do Bahia. Tem também o jogão entre Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Tão pagando 3,85 pra vitória do Borussia e 1,87 pra vitória do Paris. Eu te avisei, né? As oportunidades estão boas demais. Então faz o seguinte, não perde tempo não. Corre lá pra Steak. Agora, bora voltar pro vídeo. Você tem vontade de ganhar uma camisa com essa qualidade? Com essas que chegaram pra mim totalmente de graça? A Black Friday tá chegando. E a BHS Sport nos mandaram essas camisas maravilhosas aqui. Basta entrar no grupo do WhatsApp aqui embaixo que você já vai tá concorrendo. Nós gostamos tanto da qualidade das camisas que pedimos e conseguimos. Vão dar um desconto especial pra quem tá no grupo. Fique sabendo, pois camisas como essa daqui vão estar apenas 90 reais lá no site. Então, entrem no grupo pra concorrer às camisas e garantirem as promoções da Black Friday. O link pra entrar no grupo tá aqui embaixo na descrição. Mas entre logo antes que as vagas acabem, hein? E aí, na ação? Neto e o Casagrande não concordaram e tem opiniões completamente diferentes sobre a postura que tá tendo o Gabigol. Mas e pra vocês? O atacante realmente tem mais é que se valorizar e falar do interesse corintiano. Bom, tem mais é que ficar quieto. Como disse o Casagrande, até porque ele é ídolo da torcida do Flamengo. E vamos combinar, hein? Foi um ano péssimo pro Gabigol. Bora botar fogo na discussão. Quero muito saber da tua opinião através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, só não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima! Valeu, até a próxima!